E para conversar sobre estes golpes, nós viemos aqui à delegacia de estelionatos e falamos neste momento com o delegado titular, doutor Wallace de Brito. Delegado, um dos golpes é o da panela. O que acontece na hora dessa venda? Perfeito, o estelionatário induz a pessoa a passar o cartão de crédito várias vezes, dizendo que não deu certo a primeira vez, a primeira tentativa, mas na verdade deu certo, já lesou a pessoa, a pessoa então tenta uma segunda, uma terceira vez e quando vê seu cartão, ele está estourado por conta dessa compra fraudulenta. Ou pode ocorrer mesmo a clonagem? Sim, ou mesmo a clonagem, já que o que ele diz é assim, não deu certo seu cartão, então ele induz a pessoa a erro no momento em que ele faz esse questionamento e a pessoa acreditando que isso é verdade, vai passando, vai passando o cartão e o prejuízo cada vez maior. Outro golpe pode ser receber uma suposta ligação do banco em que se tem conta pedindo para anular o cartão desta conta. O que pode acontecer nesse caso? O que pode acontecer é uma fraude que vem ocorrendo bastante, os estelionatários se passando por funcionários do banco, procura as pessoas, dizendo que precisa atualizar seu cadastro, dizendo que seu cartão foi clonado, ele induz a pessoa nesse sentido e pede para que a pessoa corte esse cartão pela metade, de uma forma que não danifique o chip e que posteriormente um motoboy passa para pegar esse cartão e posteriormente serem entregues o outro. É tudo uma fraude, a pessoa na verdade corta esse cartão, realmente o motoboy vai até o local, mas já na posse possivelmente dos dados da pessoa, inclusive da senha, usa, coloca esse chip num novo cartão, o que é clonado e depois se faz compra no comércio e a pessoa leva um grande prejuízo. Ok, muito obrigado pelas suas informações. De Curitiba, Marcelo Rissetti. Obrigado por assistir.